Eu não sei, viu? Eu tô aqui na cabine, a gente tá saindo aqui de... Sagrado Coração. Sagrado Coração. Já conheço. Onde é isso? Aqui é a minha banda. Tem que dar um PR3 aí pra ver se passam na regularidade em audílio, beleza? Eu tenho 20 anos. Eu acho que não, viu? Que não dá tempo. 17 andando ali. Oi? Acho que você já conhece um pouquinho, né? Não, a gente vê semana que vem, cara. Hoje tá muito tarde, viu? É. É, a gente vê aí. Chegando é a gente vê, tá? Estamos chegando. Liga! Ah! Não! Vocês vão voltar na cabine também? É um absurdo! É um absurdo! É um absurdo! Vocês vão voltar na cabine também? Pô, essa coisa não, hein? Ah, então vocês vão voltar na cabine. Eu não sei não, viu? É um absurdo! É um absurdo! É um absurdo! É porque a gente tá aqui na... Estão aqui, ó. Faz o seguinte. É... Encontra a gente em... Em Barra Funda, na ponta da vila da vila. 98 ou... Positivo. Quem quer ouvir? Qualquer uma localização. Como é que é? Pode, pode ser. Pode ser. Tá ok, então. Falou. Talvez, por favor. Porque eu vou voltar na cabine do trem também, aí o... Eu vou vir... A do... O que isso é? Porque eu vou encerrar a minha mãe que tá me ligando. Patrão! Patrão! Pra gente conseguir voltar, eu acho que eu não vou falar. Patrão! 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 Vai querer mexer aqui? Não, sim, não. Não, só lá o telefone, pra ver que eu não tá, né? Morro! Oi mãe, foi bom? Como é que foi de viagem? Eu tô aqui na cabine do TEM Eu tô passeando ainda, já tô indo pra casa Tô aqui perto de Jandira